Investir em infraestrutura significa investir em mais oportunidades para você. Com melhores estradas, pontes e acessos a portas e aeroportos, você tem mais segurança. E as indústrias e os produtores rurais têm caminhos melhores para prosperar. Tudo isso atrai mais empresas, gera mais empregos e faz nosso estado continuar crescendo. Em Santa Catarina, todos os caminhos levam ao desenvolvimento. Secretaria da Infraestrutura, Governo de Santa Catarina. Mas tem um projeto do Santo Antônio que tem que sair do papel o quanto antes, né gente? Que é a construção de um heliponto. O Santo Antônio não tem ainda um heliponto para agilizar a chegada das pessoas de helicóptero, com o nosso Arcanjo, por exemplo. Por isso que projetos para ajudar o Santo Antônio são fundamentais e é o que você vai ver aqui na tela do Balanço Geral agora. Todos os pacientes que são transportados por meio do helicóptero Arcanjo 03 do Corpo de Bombeiros até o Hospital Santo Antônio precisam pousar cerca de mil metros de distância do pronto-socorro. Isso porque o hospital ainda não tem um heliponto próprio e precisa utilizar um terreno baldio para aterrissagem. Por conta da distância, uma ambulância ainda precisa buscar o paciente para encaminhar até o pronto-socorro. Como é um terreno particular, hoje nós estamos operando lá, mas nada impede que no futuro esse terreno seja empregado por alguma obra, algum edifício e a gente possa perder esse local de pouso. Então, todos esses fatores aí fomentam a construção de um heliponto próprio para o Hospital Santo Antônio e vai favorecer muito as nossas operações. O novo heliponto do Hospital Santo Antônio deve ser construído bem aqui neste local onde eu estou agora, nos fundos da instituição. No primeiro momento, a direção do hospital está em tratativas com a Secretaria de Planejamento Urbano do Estado, porque fica ao lado do rio Itajaiassu e é uma área de preservação da Marinha do Brasil. Por isso, é necessária uma licença para poder construir aqui neste local nos próximos anos. O projeto de construção do heliponto também prevê outras unidades abaixo da estrutura, como o andar para internação, oncopediatria e ortopedia. O projeto visa atender uma demanda de longa data no atendimento de urgência de acidentados, trazidos de helicóptero pelo corpo de bombeiros. Esta nova torre também trará melhores condições de atendimento na área de ortopedia, oncopediatria, além da criação de novas alas de internação. Nesta torre também será alocada a área de esterilização de materiais e equipamentos, CME, ficando a mesma junto ao centro cirúrgico. Hoje, o Hospital Santo Antônio é referência para o atendimento público de todas as cidades do Médio e Alto Varo do Itajai. E por conta do intenso trânsito das rodovias da região, o atendimento de pacientes pela equipe do helicóptero do corpo de bombeiros salva muitas vidas. Desde 2005, quando a aeronave começou a funcionar aqui na nossa região, quase 3 mil ocorrências já foram atendidas. O Hospital Santo Antônio está em constante modernização da sua estrutura. Com os repasses mensais de cerca de R$ 800 mil da Trimania Cap, a instituição tem promovido melhorias, como a ampliação de alas e compra de novos equipamentos. O hospital atende mais de 14 municípios, então as pessoas estão super felizes, porque elas sabem a importância de ceder o resgate do título de capitalização Trimania Cap.